E aí galerinha beleza já tem aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal o galera dessa vez eu tô trazendo aqui para vocês o mod para Minecraft P0.13 beleza eu tô usando a Beauty 3 aqui porque eu tinha excluído aqui a Beauty 5 para poder testar os negócios aí só que aí depois eu tive que instalar a Beauty 3 porque eu não tava com a Beauty 5 e é isso né mas funciona em qualquer Beauty aí beleza pessoal bom galera para quem não tem o Block Launch vai estar na descrição para vocês poderem fazer o download e esse mod também o mod é uma maçã dourada super OP galera sério muito muito OP mesmo tá não tô brincando e bom galera o que vocês vão fazer depois de ter baixado aí o Block Launcher feito a instalação e também baixado a textura vocês vão ver no seu Minecraft vão topar nessa setinha vão aqui em Launcher options tá beleza e vocês vão vir aqui em pacote textura lembrando tem que estar ativada a opção tá deixa eu só remover isso aqui e a gente vai vir aqui em select e vocês vão procurar aí onde tá o seu o onde vai vai dar o coisa né o seu molde deixa eu pegar aqui maçã dourada aqui super maçã dourada molde link e pronto selecionou vocês voltam aí para seu Minecraft beleza vamos esperar aqui voltar é normal vai dar essa travadinha porque tá instalando o bagulho né que é aquilo dentro de Deus não negócio beleza depois de ter instalado vamos abrir um mundo aqui vamos criar um mundo criativo né e vamos abrir aqui para vocês poderem ver que tá realmente funcionando tá e galera hoje mais cedo saiu um vídeo aí de um mod de um mapa quer dizer de Natal tá vai ter aí na descrição do vídeo para vocês verem de um mapa de Natal do Skywars tá lagando geral né bonito aqui eita caraca não não é aqui vamos voltar aqui eu vamos pegar aqui a maçã dourada não sei se funciona com a maçã dourada do Capirotex tá ligado mas eu só sei que que funciona com a maçã dourada vamos testar isso agora né deixa eu só encontrar o bagulho aqui isso aqui e essa aqui será que dá para comer um criativo mano é eu acho que não né eu vou ter que colocar nenhum baúzinho vamos pegar aqui um baú aí a anta esquece que não dá para colocar nada em baú né legal legal meu filho legal e não que empolgante né mas eu vou fazer assim galera eu vou fazer aqui o maçã dourada não sobrevivência e quando fazer eu volto beleza galera voltei aqui eu tô no mapa que eu falei que eu gravei né e que a gente tem maçãs douradas que eu lembrei eu vou comer aqui galera olá eu vou comer e olha a quantidade de coração que eu fico galera olha o tempo daqui mano olha por nossa não muito coração muito mesmo eu só tô tentando ver se eu encontro a maçã dourada a outra fórmula fortuna lá né para ver se dá para gente testar com ela né deixa eu tentar abrir isso aqui mano eu vou quebrar eu vou te quebrar a porta eu vou te quebrar porque eu sou desse mano mas é muito OP galera é muito OP mesmo essa maçã não sei o que vai demorar deixa eu pegar uma picareta aqui uma picaretazinha aqui ó nossa eu peguei tudo menos a picareta né legal aqui tem mais baú aqui tem mais aqui não tem tem que procurar né mas aqui tem tem é coisa né bloco de caraca meu cara você tá de sacanagem você tá de sacanagem que o bagulho caiu né mas bom galera vocês testem aí tá com a outra essa daqui vocês podem ver tá funcionando certinho aí tá então se você gostar desse vídeo deixa seu like aí se inscreve no canal se for inscrito compartilhe seus sociais segue no Twitter Instagram agora mano eu tô dentro de um negócio não tô morrendo segue no Twitter Instagram só um beijo é isso galera muito obrigado por assistir o vídeo até aqui valeu falou e foi